Olá, através das redes sociais, o prefeito de Santa Maria, Jorge Pozzobon, afirmou que o município vai manter as medidas de restrição e isolamento social. O prefeito se mostrou muito preocupado com o avanço do contágio do coronavírus no Brasil e mais especificamente aqui em Santa Maria. Ele disse também que se for necessário, o município pode apertar ainda mais essas medidas. Acompanhe um pouco do trecho da manifestação do prefeito. As pessoas não se deram conta, alguns não se conscientizaram, o momento é sério, é grave. Eu vou passar alguns números para vocês, para vocês terem a noção daquilo que nós estamos preocupados. Em 30 dias no Brasil, são mais de 2.200 casos confirmados. São 46 mortes, 46 mortes. Aqui em Santa Maria, passamos de 77 casos suspeitos há poucos dias, para 345 casos suspeitos. 345, temos dois confirmados. Vizinho aqui de Santa Maria, que logo logo aqui do lado de Santa Maria, em Bagé, já tem nove confirmados. Pessoal, a situação é séria, a situação é grave. Não vamos abrir mão das nossas medidas recetivas. Se tiver que apertar mais ainda, vamos apertar. Tudo isso que nós estamos fazendo, vocês sabem, eu sou prefeito, mas eu não sou médico, eu sou advogado. Todas as decisões que estamos fazendo, por orientação dos nossos médicos especialistas. Quero repetir mais uma vez, muito obrigado, doutora Jane Costa, Chego, Alexandre, o Cláudio Azevedo, o Fábio Pedro. Vocês têm nos ajudado a tomar a decisão correta para cuidar das pessoas. E nós não vamos abrir mão um minuto disso. E também aos profissionais da saúde. Que eu sei a pressão que vocês estão sofrendo, eu sei os nervos que vocês estão passando, mas vocês têm esse papel fundamental. E a população, conscientização. As medidas recetivas vão permanecer e se for necessário, nós vamos aumentar. Vou finalizar dizendo que eu queria iniciar dando um bom dia, mas eu vou iniciar o dia mais preocupado do que eu estava antes. As medidas recetivas vão continuar. Continua. Vale. . .